Muito bem, comemoração ao Dia da Mulher na cidade de Heliópolis, aqui no estado da Bahia. Ao meu lado, o secretário de Finanças, Beto Fonseca. É um evento que vocês realizam todos os anos e, claro, com um fluxo de pessoas muito grande. A administração, como é que está sendo esse trabalho? Como é que foi, na verdade? Vamos começar pelo trabalho dessas mulheres. Na verdade, esse é o nosso segundo evento do Dia das Mulheres, né? Tivemos um ano passado. Muito bonito também esse ano. A coisa está fluindo. Coisas que aconteciam muito pouco no nosso município. E a gente vem, a cada ano, aperfeiçoando mais. O CRAS, Centro de Assistência Social, como é que está sendo o apoio da Prefeitura a essa tão importante secretaria que cuida da gestão mulher? Junto com a Prefeitura, a gente, tudo que a gente puder, ao nosso alcance, dá todo um suporte. A gente dá. Eu tenho sempre tido em contato com a coordenadora do CRAS, a Joana D'Arc, inclusive ela é psicóloga, é uma coordenadora que já teve um trabalho em várias cidades, tem um conhecimento, uma experiência muito boa. E eu quero parabenizar a coordenadora, o CRAS, toda a equipe, como também a assistência no geral. E o CRAS é o CRAS que acolhe as famílias, que procura, junto com o psicólogo, assistente, trabalhar a família, as comunidades, na parte social. E que vem fazendo um trabalho bom, mas que a gente quer que chegue no melhor.